olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem então hoje eu vou fazer um motivo bem simples tá bom então aqui eu vou começar com uma correntinha sem apertar duas três quatro cinco seis sete oito nove correntinhas ouvir aqui na primeira vou fazer um ponto alto duas três quatro cinco correntinhas tá e aqui nesse mesmo lugar vou fazer um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui vou contar 12 aqui no terceiro é com um ponto baixíssimo ok então assim vai ser o começo tá uma duas três correntinhas para dar a altura uma duas correntinhas de espaço popular aqui 12 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto duas correntinhas colo 12 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto uma duas correntinhas aqui no ponto alto eu vou repetir novamente o ponto alto aqui já estou repetindo tá olha só uma duas correntinhas popular 12 aqui no terceiro um ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto duas correntinhas aqui no ponto alto faço meu ponto alto baixíssimo na terceiro na terceiro ponto alto uma duas três quatro cinco correntinhas aqui nesse mesmo lugar um ponto alto 21 2 correntinhas aqui eu pulo 123 e faço meu ponto baixíssimo na terceira correntinha tá e olha só ele vai ficando assim então agora é só repetir tá aí você pode fazer o tamanho que você quiser 23 correntinhas para dar altura duas espaços aqui no ponto alto um ponto alto o único lugar que vou mudar é aqui tá eu vou fazer duas correntinhas eu vou pular 12 aqui no terceiro e vou fazer aqui um ponto alto então aqui vai ser o cantinho tá uma duas três quatro cinco correntinhas e aqui nesse mesmo lugar um ponto alto um cabelo meu tá olha só ficar assim o restante eu faço aqui duas correntes e um ponto alto em cima do ponto alto duas correntes tinhas um ponto alto em cima do ponto alto bom esse motivo é infinito você pode fazer do tamanho que você quiser ok então aqui é só dar a volta fazendo sempre dessa mesma forma ok e as demais carreiras sempre vai ser igual exatamente igual tá bom então se você gostou deixa minha joinha e até a próxima obrigada beijos tchau